O BG começa falando sobre eleições 2024. Sim, parece que a eleição não acaba, né? É, pelo menos aqui em Valadares. A Justiça Eleitoral de Governador Valadares realizou nessa terça-feira, conhecida como ontem, a retotalização dos votos para o cargo de vereador. Teve mexida aí, viola Monier. É ela, com o resultado, houve mudança na ocupação da 21ª cadeira da Câmara Municipal. Então, Sávio Scarabelli e Bob Alves, eles estiveram presentes, acompanharam todo o procedimento lá, a turma lá, a OAB presente, presidentes de partidos, advogados, estão lá. Bob Alves estava lá com a imagem, Sávio Scarabelli com o microfone da Leste. Eles trouxeram a reportagem sobre o assunto e você confere agora, né? É, balança. O reprocessamento dos votos para vereadores em Governador Valadares foi realizado no cartório eleitoral da cidade. O trabalho foi coordenado pelo chefe do cartório na zona eleitoral 118, Leonardo Rocha, supervisionado pelo juiz eleitoral Cláudio Alves de Souza. Houve uma retotalização dos votos, havia um candidato que estava com registro indeferido em primeiro grau, ele recorreu para o TRE, o TRE autorizou o registro de candidatura dele, em razão desse registro de candidatura, os votos dele que antes não tinham sido computados, foram computados, foi o que ocorreu hoje na retotalização, e nessa retotalização, nessa recontagem, houve a alteração de uma cadeira. O reprocessamento foi acompanhado por representantes de alguns partidos políticos. Por volta das 5 horas da tarde, o chefe do cartório eleitoral entrou em contato com técnicos do Tribunal Regional Eleitoral em Belo Horizonte, que acompanharam simultaneamente a realização do processo de forma remota. Cerca de 30 minutos após o início dos trabalhos, o resultado das eleições para a Câmara Municipal estava atualizado. O candidato Betão do Porto, do União Brasil, que teve 1.346 votos, agora passa a ser considerado eleito. Ele vai ocupar a cadeira que antes seria ocupada por GG do Povo, do Democracia Cristã. Ele obteve 1.274 votos e agora passa a configurar como o primeiro suplente do partido dele. O presidente do Democracia Cristã, partido de GG do Povo, disse que a sigla vai recorrer da decisão. Temos interesse e vamos recorrer, sem dúvida nenhuma. Isso faz parte do processo democrático. A cadeira pertence ao partido, pertence ao Democracia Cristã. Onde nós fizemos três cadeiras, nós vamos recorrer, com certeza. Nós vamos até a última instância. O juiz eleitoral garantiu que o processo de reprocessamento dos votos reflete a lisura do processo eleitoral e ressaltou que a nova contagem não representa nenhuma fraude em urnas eletrônicas. A decisão ainda cabe recurso. Não é relativo a nenhum problema em urna, alguma urna não ter computado votos. É questão processual, atinente ao próprio processo eleitoral, que estava em discussão judicial, ainda está em discussão judicial, em grau recursal, faz parte do processo eleitoral, que é uma discussão sobre o deferimento ou não de registro de um candidato. Isso não tem nada a ver com o funcionamento das urnas. Com o fim do reprocessamento, a nova composição oficial da Câmara Municipal de Governador Valadares, a partir de 2025, terá os seguintes nomes. Ron Cali da Farmácia, do PRD, Alê Ferraz, do Novo, Kátia do Betinho Detetive, do PSDB, Vaguinho do Democracia Cristã, Jefferson Madureira, do Republicanos, Jacques Keller, do PMB, Jamir Kalili, do PP, Wilcir Lei, do PL, Valdivino Lima, do Avante, Sandra Perpétuo, do PT, Igor Eric, do Mobiliza, Ulisses Gomes, do Republicanos, Ademar Doutor Malina, do MDB, Geisa Luana, do PP, Igor Costa, do União Brasil, Amaral do Povo, do Avante, Dandam Cesário, do União Brasil, Betão do Porto, do União Brasil, Lei do Mãe de Deus, do PMB, Fernanda Brás, do Democracia Cristã e Gilsa Santos, do PT. Ainda está em grau recursal essa própria decisão que deferiu o registro, mas até que haja uma modificação, ela é válida. Então, essa retotalização, até que haja uma modificação por instância superior ou uma outra determinação de instância superior, essa composição atual, ela permanece. Então, vamos ficar com essa fala final ali do magistrado, né? A composição atual permanece até uma decisão de outra instância. Não foi isso que o presidente do partido mencionou ali que vai recorrer? Porque no Brasil funciona assim. A própria candidatura, né, desse candidato a vereador em questão, ela foi indeferida aqui em primeiro grau. Ou seja, a candidatura dele constava no sistema subjúdice. Ou seja, ele entrou com recurso porque a primeira instância aqui alegou dupla filiação ao partido tal e ao outro segundo partido. Ele entrou com recurso provando que prevalecia a candidatura dele no Avante e não no PDT. E aí, então, a segunda instância deferiu a candidatura dele, motivo pelo qual os votos foram recontados, reprocessados, né? E aí, essa recomposição numa nova totalização gerou essa modificação que no momento prevalece até que a segunda instância mande algo em contrário. Eu vou aguardar, né? Porque às vezes a gente poderia emitir a seguinte opinião. Ah, decidiu aqui em primeira instância, está decidido. Agora o vereador Betão do Porto que ocupa a cadeira já está definido. Mas a gente sabe que o tribunal ainda vai malhar em cima disso, né? É, aí daqui a pouco vem a diplomação e a posse acontece em 1º de janeiro de 2025. Se até lá, no tempo de posse e no tempo anterior, né? Da diplomação. Se não houver nenhuma mudança, vai prevalecer. Até lá. E após a posse, a gente ainda vai ouvir falar desse recurso girando, né? Nas instâncias superiores aí. Está dado o recado Câmara Municipal de Valadares com nova composição. Agora é duro para o vereador que comemorou, não é? Porque o pessoal comemora uma conquista, né? Aí vem essa mudança. É, curioso. É, curioso. E fica mais dramático, viu, equipe? Conforme a arte que mostrou aí, ô Bebiano, a votação do Betão do Porto representa dois votos a mais que o Cabo Amorim. Aí cria um drama maior, né? Que aquele que ficou para trás fala assim, puxa, mais dois votos essa confusão. E eu estava no meio dela. Pois é. Ah, eu conheço todos os vereadores eleitos, né? Os da atual legislatura também. Os que tomaram posse. É, já disse isso aqui. Vou repetir. Desejo um um mandato próspero para todos. Em favor, especialmente, de Governador Valadares. E Governador Valadares, senhores vereadores, inclui a nossa sede, todos os bairros, tá? Todos os bairros. Os mais distantes, a periferia, os morros, as vielas e os distritos. Esse é o recado.